Vamos lá, girando os vídeos da chuva em São Paulo, sem perder tempo, gira ligeiro, gira! Exatamente isso, viu, Bate? Motoristas, motociclistas enfrentando aí o transtorno dessa chuva. Nós temos imagem agora de um trecho que fica a Guarulhos. Guarulhos, você viu aí a imagem, a quantidade de chuva que atingiu a região e que atinge ainda a região, tá, Bate? Guarulhos é uma das áreas que tem até a chuva de granizo registrada nesse início de noite. Ou seja, transtorno também para a volta para casa. Nós temos aí o trecho na Penha, zona leste de São Paulo, ali a dor de cabeça também, o susto tomado, na realidade, Liviero, Vila Liviero, tá, Bate? Vila Liviero, aqui em São Paulo, o susto tomado e o registro feito pelo telespectador dizendo que não tem visibilidade nenhuma com relação à região. Você percebe que ela diz, ó, não consigo ver para lá, existe isso, para esse outro lado existe aquilo e ela não consegue ver por conta da grande quantidade de chuva que atinge São Paulo nessa sexta-feira. Tem também uma outra imagem que a gente vai mostrar para vocês. Saindo da Vila Liviero, nós temos, ah, do lado direito, ainda, ali, as vias transversais, a da Castelo Branco. Pauliceia, do lado esquerdo, nesse momento, São Bernardo, na realidade, a gente vê aí... Tá chovendo demais. Olha, o telespectador falando da grande quantidade de chuva. Olha como ficou o quintal dessa senhora, Bate. Completamente embaixo d'água por conta da grande quantidade de chuva que também atinge São Bernardo nessa noite de sexta-feira. Nós temos também... Olha isso, Bate. Outro registro feito por um telespectador do Cidade Alerta. Dionísio, só um minutinho. Atenção para os cachorrinhos aí. Ô, meu pai do céu, quatro sozinhos no meio da água, Dionísio. Quatro, Bate. Agora que essa imagem... Eu estou conseguindo ver essa imagem. Que pena, que tristeza, Bate. Isso é o quê? O helicóptero consegue abrir só um pouquinho essa imagem para a gente ver onde é isso? Eles conseguiram escapar aí desse alagamento. Eu acho que é uma empresa que eles estavam aí dentro. Me chama a atenção, me entristece também, viu, Bate? Quem tem animais como nós temos, o cuidado que a gente tem com os nossos, que nós achamos que todos deveriam ter, é de entristecer mesmo uma situação como essa. Ainda bem que eles conseguiram ir para a parte mais seca nesse momento. Do lado esquerdo, Piracicaba, com alagamento também nessa sexta-feira. É um giro, viu, Bate? Nós estamos mostrando aí, fazendo um giro com todo o transtorno enfrentado por quem está aqui em São Paulo nessa sexta-feira, diante dessa mudança climática brusca e assustadora, como você vê também, nesse outro registro aí, em que uma rua, carros foram arrastados por essa forte correnteza, que em Piracicaba não aconteceu só nesse endereço, mas também em outros pontos da cidade, como acontece também em São Paulo nesse momento, nessa sexta-feira, viu, Bate? Lembrando, sábado vai acontecer a mesma coisa. Os mapas meteorológicos mostram exatamente isso. Uma instabilidade muito grande, uma grande quantidade de nuvens e a previsão aí de mais chuva para esse sábado também. Domingo deve se repetir, tá, Bate? Vai oscilar entre temperaturas mais altas e temperaturas medianas, mas com uma grande quantidade, uma grande quantidade de precipitação aqui na capital, Bate.